Olá pessoalzinho querido sejam todos bem-vindos porque está começando mais um vídeo aqui em nosso canal eu sou a Bernadette Terrassiano e gostaria de convidar você que não é inscrita aqui no nosso canal para se inscrever e tocar também aí o sininho das notificações para a opção todas deste modo você não vai perder nenhum vídeo aqui do nosso canal tá bom bem pessoalzinho querido nessa semana nós estamos vendo bastante tendências para 2022 e esse vídeo também nós vamos falar sobre tendências tá bom se você tem total liberdade para escolher seu modelo preferido de unha mas com certeza vai gostar de ter ideias depois de conferir o que é uma tendência de unha para 2022 o primeiro é brilho em todas as suas formas como vocês estão vendo neste modelo seja assim mais discreto e minimalista ou redescobrindo as unhas inteiras o glitter é paixão nacional e não não há previsão para deixar de ser tendência esse modelo está divino muito delicado mais chamativo ao mesmo tempo se você gosta de unhas gêmeas então este modelo é para você nessa manicure o que chama a atenção é a alegria desses desenhos coloridos com cara de infância feliz mas a tendência das unhas para 2022 nessa foto está nas unhas gêmeas o mesmo desenho de uma mão está na outra inclusive nos mesmos dedos não pode faltar de jeito nenhum são as unhas vermelhas esse é o tom de vermelho que reflete bem a tendência de unhas para 2022 com essa cor maravilhosa e também vibrante o vermelho bem vivo pode ser agraciado com uma decoração delicada como esses adesivos de flores brancas o próximo é as unhas degradê essa é uma tendência de unhas para este ano que veio das tendências passadas tão grande é o amor por esse efeito de fato fica lindo ainda mais com tons pastéis de unicórnio vamos falar também do candy colors esse é o nome mais fofo que usamos para chamar os tons pastéis porque tem mais a ver com a intenção do visual ao usar essas cores mais clarinhas e suaves e porque são essas cores usadas em várias guloseimas que fazem a nossa alegria nos dias de tpm tendência de unhas para 2022 com esmalte furta cor lembra da novidade do sereísmo essa é mais uma temática que vai e volta porque é uma grande paixão no universo feminino esse tipo de esmalte ou com uma cobertura cintilante são famosos há décadas agora vamos falar também dos desenhos abstratos misture um pouquinho de algumas das suas cores preferidas de esmalte em um potinho com água depois mergulhe suas unhas dentro o resultado vai ser algo parecido com essas unhas abstratas super chique agora vamos falar do azul em todas as suas possibilidades talvez essa cor seja uma tendência de unhas para 2022 porque o azul é simplesmente perfeito é a cor da tranquilidade todos os tons são lindos fáceis de combinar com outras cores e com muitas decorações para unhas vamos ver agora as linhas e curvas os desenhos geométricos nas unhas não sairão de moda mas é a vez de dar espaço para as linhas curvas fáceis de fazer e cheias de possibilidades as curvas trazem leveza para o visual e expressam a flexibilidade de quem as usa bem pessoalzinho querido esse foi o nosso vídeo de hoje espero que vocês tenham gostado se você chegou até aqui comigo aproveite agora deixa seu like seu comentário e ajuda o nosso canal tá bom grande beijo e até o próximo vídeo tchau 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 tchau